NANOVICHI! Gazervici, quer-se explicar basicamente o que é o Nanorimo começar a explicar? Então, o Nanorimo é um desafio internacional que desafia escritores ou aspirantes de escritores a escrever um livro de 50 mil palavras num mês. E nós os dois vamos participar nisso. Não propriamente a escrever um livro os dois, mas a apoiar-nos e a fazer vlogs sobre todo o nosso processo deste mês de Novembro. Ah, e um pouco de uma contextualização histórica, para não acharem que eu e a Gazervici somos só uns tretas da net tentarem fazer um livro à toa. Também somos. Nós também já escrevemos qualquer coisinha. Somos os dois licenciados em Ciências da Comunicação, vale o que vale, e temos também algumas obras nossas publicadas. Somos os dois coautores da antologia de novos autores de Cidade Onde Nós Vivemos, e tenho também em meu nome coautoria de dois outros livros que têm mais a ver com o Algarve, um propriamente sobre palavras próprias do Algarve, e outro sobre lugares. Portanto, temos alguma experiência na escrita? A Gazervici já experimentou o Nanorimo. Então, como é que te correu? Eu cheguei a dia 10, fiquei demasiado, entrei em pânico, tinha 5 mil palavras escritas, e disse, na, na, tchau. E então, pronto, foi assim. Ok, mas desta vez vai ser completamente diferente, não é? Desta vez vai ser completamente diferente, porque também não tinha comunidade naquela altura. Não estava inserida na comunidade e não tinha ninguém que me desse apoio psicológico. Tentaste fazer só a upper-judge, não é? Sim, mas é tipo, já, vou-me escrever no site, nem sequer me meti na comunidade portuguesa, por isso é tipo, vou tentar escrever esta história num mês, e depois chegaste a 5 mil palavras, e é tipo, não, não. Não vai acontecer, alright. Mas agora vai ser diferente, queres-te explicar como é que vai ser agora no teu canal, o que é que se vai passar, o que é que vais fazer, como é que vais fazer? No meu canal, nós basicamente anunciamos uma nova rubrica que se chama Nanowici, que é um sub-coisas do Ipsis Verbis, onde eu vou fazer vídeos diários, eu vou repetir para esta câmara diários, da minha experiência no Nanowimo. Portanto, vais ter que escrever em média 1.617 palavras por dia, e colocar um vídeo nesse mesmo, todos os dias. Eu nunca percebia boas ideias. Eu sou um bocadinho menos suicida do que a Gaza Richie, e vou tentar fazer, semanalmente, um apanhado do que é que foi a minha semana, ou seja, eu não me vou assentar propriamente os meus posters e o meu background, e dizer-vos o que é que foi a minha semana, eu vou tentar capturar, seja com a câmara, seja com o telemóvel, onde quer que esteja a gravar, e explicar-vos o que é que estou a sentir nesse dia, e tentar fazer um apanhado no final da semana. Para além disso, vamos também tentar fazer uma espécie de podcast semanal. Sim. A partida será lançada no cabo cinético. Em princípio, vamos fazer aqui alguns vídeos no sítio onde nós estamos neste momento, que é o Café Far West, ao qual nós agradecemos vivamente, e em princípio também faremos alguns vídeos na Biblioteca Municipal de Olhão e na Biblioteca Municipal de Far, onde vamos fazer a maior parte da nossa pesquisa. Mas só faremos se eles nos apoiarem. Se não nos apoiarem, se faremos só aqui no Far West e onde quer que nós estejamos. Apoiem-lhes, por favor. Nós tentamos e nós precisamos. Nós, para isto ser ainda mais engraçado, não é que propriamente tenha sido planeado, mas funcionou e realmente é ótimo quando as coisas funcionam assim, eu e o Edgar Sarvici estamos a ter uma abordagem completamente diferente ao NaNoWriMo. Basicamente, eu estou a ser, qual é que é o nome que lhes dão? O Panser. Tu estás a ser o Panser da cena. O Panser da cena. O que é que isto significa? Significa que eu, neste momento de preparação para o livro que eu vou escrever no mês de Novembro, tenho neste momento 4 parágrafos. E não são 4 parágrafos a ser amado. São sim 4 parágrafos que não chegam sequer a meia dúzia de linhas. Portanto, esta é toda a preparação que eu tenho feita para dizer a verdade. Calma, tu. Tens cenas. Tenho cenas. Eu tenho lido este livro, que é sobre a arte atual, a arte contemporânea é linda. Portanto, entretanto, tenho aqui 2 livros do Tolkien, aliás, 3 livros sobre como é que o Tolkien escreveu e construiu a Terra-média, desde a sua literatura, às suas criaturas, geografia, etc, etc. Foram a oferta da Indiana Jones, portanto, um beijo, querido. Ou seja, tu és um Panser, mas é um Panser ligeiramente preparado. Opa, eu não sou ligeiramente preparado. Eu sei é aquilo que gosto. Portanto, eu como sei aquilo que gosto, sei por onde é que eu vou. É mais por aí. E tu, conta-me, o que é que já tens preparado? Eu não sou um Panser, eu sou um Planner. Oh, shit. A diferença, basicamente, é que eu tenho, por aí, uns 7 documentos do Google Docs, prontos. Ok. O que eu tenho em parágrafos, a Gazervici tem em documentos. Portanto, os vídeos da Gazervici, como vocês sabem, vão sair todos os dias, não há quem enganar. Portanto, os meus podem esperar por eles, provavelmente, ao domingo, à noite. E o podcast que nós vamos lançar. Como o Nanorimo vai começar na quinta-feira, vamos tentar lançá-lo também quinta-feira, já à noite. Portanto, é basicamente isso que podem esperar. Isto, basicamente, foi só um apanhadozinho para vos dizer que vamos estar a fazê-lo em conjunto, que vamos fazer alto de cena e esperemos que não saia uma completa bosta disto. Ah pá, se sair, tempámos e fizemos cenas. Exatamente. Ah, para além disso, para não esquecer, apontem já na vossa agenda, porque tudo isto que nós vamos estar a fazer, todo este trabalho de Nanorimo, todos estes vídeos, todos estes encontros que nós vamos ter com outras pessoas aqui do Algarve, eu provavelmente também de Lisboa, vão ser colocados online e vão, eu ia dizer ejacular, vão ter o seu clímax não. Vão culminar num evento na FNAC do Fórum Algarve, no dia 30 de novembro, pelas 18h30, se não estou em erro, correto? Sim. Vamos estar lá a fazer o nosso último direto, ou podcast, ou whatever que aquilo seja, onde vamos falar um bocadinho sobre a nossa experiência. Um grande obrigado à FNAC do Fórum Algarve, mais propriamente à pessoa da Ana Narciso. E vamos tentar que às seis e meia estejamos lá todos para falar disto, mas isto é daqui a um mês. Neste momento só as histórias de um periodo pode ter que começar esta treta. Subscrevam ao Cabo Cinético, vão ter vídeos todos os dias desta maluca, tipo, eu não faço ideia de como é que ela vai fazer isto, mas está-se bem. Bem, não vos vou dizer para te subscreverem ao meu canal, mas subscrevam ao meu. O Sam, não sei se, por favor, ele está de volta para isto, ele não promete mais nada. Bem-vindos ao Danovići e bem-vindos ao Danovići.